Boa Conquistar a minha vida Com o meu pó pra cantar Alô Brasilândia! É tudo o que sonhei! 100% frustração 100% emoção Canta agora Ruuu! O meu orgulho maior É de ser campeão Que beleza! Agora o Dona Norte Tem piloto no carnaval Eu vou adicionar O meu orgulho maior É de ser campeão Que beleza! Agora o Dona Norte Tem piloto no carnaval Eu vou adicionar No domingo No domingo de manhã O Brasil veio salgado na TV Quebra! 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 Sou para o Zona Norte, tem piloto no carnaval Eu vou te encerrar, no domingo de manhã O Brasil tem um sacado na TV Palavra, chupou, faça só Mas de bancada quero ver ser na mercê Na vagada, a pista molhada O gigante se transformou No ronco do motor, tem um tolento E na velocidade, seu inimigo já passou No ronco do motor, tem um tolento E na velocidade, seu inimigo já passou A criançada deste último aplaudiu Que emoção Só mais uma volta pra lutar essa nação Aí, do Zona, é nosso subcampeão Em vez da manhã, canto o hino da vitória Vamos voltar no centro ideal Para conquistar o mundial O meu orgulho maior é de ser campeão Que beleza Sou para o Zona Norte, tem piloto no carnaval Eu vou te encerrar O meu orgulho maior é de ser campeão Que beleza Sou para o Zona Norte, tem piloto no carnaval Eu vou te encerrar Quebra, 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 Guaraú Quebra tudo, Brasilândia A moda o DVD Um, noию da vitória Aspano, frutos ou during the year Ouçam E vai ser campeão Ajusta Ouçam Ouçam Augusta Bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto